Então bora lá rapaziada, vou passar pra vocês aqui rapidinho, um guia rápido de como eu deixei minha conta forte. Como vocês viram no Black Aster, eu mostrei pra vocês como que tava minha conta. Eu acho que ela tá uma conta até que forte, tá com vários personagens pegando mais de 60k. E eu quero passar pra vocês qual que foi a estratégia que eu utilizei pra ter deixado todo mundo forte desse jeito. Provavelmente pessoas que são pitwins ou conseguem mais recursos com mais facilidade no game, tem contas mais fortes. Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz na minha conta pra deixar ela desse jeito. Então bora lá pro vídeo. Lembrando que eu tô na minha conta aqui no coreano, tá? Então tá tudo em coreano, mas é só vocês verem os símbolos que é o mesmo que tem no global. Vou começar o início de vídeo aqui falando dois pontos especiais que vão diferenciar você de um pitwins pra um pitwins. Porque o pitwins provavelmente vai conseguir colocar todos os personagens em 5 estrelas. E essas estrelas aumentam os status bases dos personagens. Então se a gente for upar as estrelas dos personagens, a minha noela está aqui no nível máximo porque eu guardei recursos pra ela. Ela vai ganhando status ali, como vocês podem ver que tá aqui ó. Vai ganhando status e isso aí vai ajudar nos status bases da personagem. Então ela ganha status base até de magia, que vai ajudar ela a ter um escudo mais forte e também dar um dano maior. Então tem essa questão. Essa é a primeira, que são as estrelas dos personagens que vão diferenciar, né? Você pode muito bem botar um personagem de 5 estrelas, é só se organizar. Mas uma pessoa que é pitwins vai ter um pouco mais de facilidade. Outra coisa é a carta. A carta que tá aqui embaixo ó, minha carta da noela tá uma estrela apenas. Uma estrela apenas. Se eu tivesse com a carta 5 estrelas, isso aqui também daria poder pra minha personagem. Só que sou free to play, então eu não tenho condições de correr atrás e colocar as cartas 5 estrelas. Se eu guardasse recurso corretamente, dava pra mim upar bem tranquilo aqui as estrelas dos personagens usando o recurso que a gente tem na loja do boss. E a gente consegue upar essas cartas. Só que aí você tem que guardar, fazer uma estratégia boa pra utilizar só nessa personagem. Então falando nesses dois pontos principais, agora eu vou falar pra vocês tudo que eu faço na minha conta que deixa o meu personagem mais forte. Isso aqui, se eu upar isso aqui, ele fica mais forte. Se eu upar isso aqui, ele fica mais forte. Isso aqui, se eu não upar, não faz diferença pra ele. Mas enfim, vamos começar? Primeira coisa, coisa bem básica, bem tranquila. Temos a habilidade dos personagens, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó. As habilidades do personagem estão no nível máximo. Quanto maior a habilidade do personagem, maior vai ser o efeito dela. Então isso aí é bem básico, bem tranquilo. Então você vai upar as habilidades do personagem que você quer no máximo. Que daí ele vai ter um dano muito maior. Você vai conseguir usar ele melhor do que se ele não estivesse usando as habilidades no máximo, né? Enfim. E também temos a questão do talento. A talento tá aqui ó. Talento é pro global. Eu recomendo que você deixe sets de equipamentos completos roxos. Quando você tiver sets roxos, que são os Ls completos. Você vai aqui upar os talentos, tá? Então os talentos vão ajudar em porcentagens referentes a certas coisas. E também vão dar status básico a essas pedrinhas que você pode encaixar. Depois que você completar os talentos, você encaixa essa pedra aqui no meio. Então o talento também vai aumentar seu poder, tá? Quando você completar esses talentos inteiros aqui. Isso aqui vai aumentar uns 2.500, 4.000. Não sei mais ou menos. De poder aqui vai ajudar também seu personagem. E ainda vai ajudar na porcentagem que você está precisando, né? Mais, sei lá, 10% de magia. Mais 20% de defesa. Mais, enfim. Agora que eu comentei os pontos de Paint Green versus Fit Play. A questão do talento que realmente vai te ajudar. E a questão das estrelas, tal. O lugar que eu mais ganhei poder foi nos equipamentos, cara. Nos equipamentos. Montar sets perfeitos pro seu personagem. A gente sabe que o Hades, ele precisa de muita magia pra levantar o escudo dele. Então eu montei um set inteiro, inteiro só de magia. Mas deixa eu botar o Danoelle, que o Danoelle eu acho que tá melhor, tá? O Danoelle tá melhor. Porque o Danoelle já tá com magia em porcentagem em todos os equipamentos. Então, Noelle precisa de bastante de magia pra conseguir causar mais dano. E ter um dano maior. Deu um dano maior também. Então, magia. Status de magia em todos. Status de magia em todos. E outra coisa que vocês podem fazer, que vai ajudar bastante. É um recurso que vai chegar no game. Provavelmente vai chegar no global, né? Não faz sentido eles lançarem no coreano e não trazerem pro global. O recurso referente ao par equipamentos. Que são dois recursos novos. E esses recursos é o que fizeram realmente diferença na minha conta, tá? Foi o que fez diferença. Opa, rapaziada. Tô dando uma pausazinha aqui rapidinho. Pra lembrar, se você gostou, não esquece. Deixa o like e se inscreve no canal. Não esquece de adivar o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo que sair aqui no canal. E é isso. Bora voltar pro game de novo. Você vai vir aqui, se eu não me engano, é essa aqui, ó. Aqui você consegue tocar os substatos dos seus equipamentos. Então, eu quero magia em porcentagem. E eu vou usar esse recurso aqui. Deixa eu usar, sei lá, um equipamento que eu não esteja usando, né? Deixa eu não fazer caca. Aqui a gente tem magia em porcentagem, tranquilo. Não precisa. Aqui a gente tem um equipamento de magia. Provavelmente eu queria magia em porcentagem nesse equipamento. Então, eu posso usar esse recurso aqui. Posso usar várias vezes até ele achar, né? O que eu quero, ó. Magia em porcentagem. Quero que eu use, sei lá, três vezes. Aí eu posso fazer ele usar essas três vezes até achar a magia em porcentagem. Quando ela achar, ela vai parar. E ela achou ali, né? Na última. E ela ficou agora com o equipamento e substatos com magia em porcentagem que eu tava precisando. E vai encaixar perfeitamente no meu personagem. Então, esse recurso ainda vai chegar no game. E quando ele chegar, provavelmente vai ser escasso. E depois eles devem dar com mais facilidade. Não sei se vai ser assim, mas no coreano foi assim. Provavelmente pode ser diferente no global. Não tem como eu adivinhar. Só tô comentando pra vocês, tá? Esse recurso aqui é perfeito, cara. Todos os equipamentos dos meus personagens. Não todos, né? Falta alguns sets ainda. Mas a maioria dos personagens que eu utilizo estão com os sets perfeitos pra ele. Personagem que precisa de ataque mágico. Então, eu boto bastante ataque mágico no personagem. Personagem que precisa de defesa. Então, eu vou falar que eu boto bastante defesa no personagem. E outro recurso, que esse aqui é o mais novo que chegou no game. Eu achei muito, muito bom, tá? Porque você vai farmar equipamento que nem louco. Pra completar um set de um personagem seu. Eu não sei se eu tenho aqui... Eu posso ver aqui, né? Quem tá usando o equipamento vermelho. Deixa eu vir aqui pra baixo. Ver se tem alguém usando o equipamento vermelho. Olha só a quantidade de equipamento roxo, cara. É uma loucura. Eu tenho o Mars. O Mars tá usando o equipamento vermelho. Então, deixa eu vir aqui, ó. O Mars tá usando o equipamento vermelho. Eu precisaria farmar, né? Ali farmando equipamentos até vir o roxo pra trocar por esse. Enquanto eu tiver farmando esses equipamentos. Até vir esse equipamento em específico que eu tô precisando. Porque vai dar esse conjunto de vida com esse aqui, né? Vai vir outros equipamentos. E o que a gente pode vir com esses equipamentos que sobraram? Agora com esse novo recurso. Com esse novo recurso, você pode upar os status base do seu equipamento. Então, você vai upar aqui, ó. Eu vou botar o equipamento que eu já... Que eu não estou utilizando. Esse aqui foi quando eu tava farmando pra... O de velocidade não dar um de vida, tá? Mas vamos supor que ele dava um de vida. Tava farmando pra pegar o de vida e veio aí de velocidade que eu não vou usar. Eu posso upar os status base agora dos meus equipamentos até quatro vezes, tá? Você tem que ter isso aqui tudo de equipamento, tá? Porque se eu upar aqui, ó. Vou upar uma vez só. Uma estrela. A próxima estrela. Ó, como vocês podem ver, upou aí. A próxima estrela vai pedir dois, tá? Aí depois vai pedir... Acho que quatro. Não, vai pedir três. E depois vai pedir quatro, né? Acho que é isso. E aí você vai conseguir upar tudo isso aqui inteiro. E depois que você liberar esse sub-status extra, que agora vão ser cinco no seu equipamento. E agora vão ser cinco no seu equipamento. Eu fiz quatro. Mas enfim, quando você liberar esse sub-status extra, você pode usar gold, que seria bem caro, tá? E upar esse sub-status. Só que você só pode upar até três vezes, pelo que eu vi lá na internet. Trouxe esse vídeo aqui pra vocês, pra falar pra vocês que os equipamentos são muito importantes, tá? Eu tô com esse poder, ó. Eu já fui pra 63 ali, consegui completar 63. Só pra... Só upando essa estrela aqui desse equipamento. Só pra falar pra vocês que colocando os equipamentos certos, Do que o seu personagem precisa usando aquele recurso de mudar o sub-status pra encaixar perfeitamente com o seu personagem. Foi isso que deixou a minha conta mais forte. Mas enfim, pessoal. Vim trazer esse vídeo pra vocês, pra ajudar vocês. Que provavelmente são recursos que vão chegar no game lá pra frente. E você vai querer correr atrás deles pra trocar seus equipamentos. Espero que esse vídeo vai ajudar vocês. Comentei um pouco sobre o recurso, como que ele funciona. Falou, é nóis. E até a próxima. Tchau, tchau.